Bom dia, pessoal. Estamos aqui em Brasília, aqui na sala da liderança do PT, aguardando a reunião da nossa bancada, que deve começar em poucos minutos, para debater como nós vamos enfrentar a reforma da Previdência, que o governo quer iniciar a votação hoje e terminar o mais rápido possível. É importante dizer que hoje é um dia feriado em São Paulo, muita gente descansando. 9 de julho é um dia que se comemoram duas datas. Uma data tradicional, que é a tal da Revolução Constitucionalista, que foi uma revolução contra o governo Getúlio Vargas, uma revolta contra o governo Getúlio Vargas, uma tentativa de derrubá-lo, e a revolução de 1917, a greve geral de 1917, que está sendo comemorada lá no Bras, a partir da iniciativa do vereador Donato. Então, nós aqui queríamos falar mais sobre a Previdência. Vocês viram aí, a Folha de São Paulo publicou hoje uma pesquisa em que aponta uma diminuição da rejeição à reforma da Previdência. Isso é normal. A gente já sabia que, com toda essa propaganda, o slogan, Reforma da Previdência, ele ganhou força. Ganhou força porque toda a mídia, sem exceção, apoia essa reforma e faz propaganda. Algumas rádios, como por exemplo a Jovem Pan, fala com todas as letras, em editorial, que apoia a reforma da Previdência. Sem falar os grandes jornais, a USBT, a Record, a Globo, todas, sem exceção, estão engajadas nesse esforço do governo e dos banqueiros para aprovar essa reforma, que não interessa ao povo brasileiro. O que a Folha de São Paulo não perguntou é o que o povo acha de cada uma das medidas que vão ser aprovadas, caso seja aprovada a reforma, que vão ser implementadas nesse país. Por exemplo, aumentar a idade mínima da mulher, que hoje é 60 anos para 62 anos. O homem só se aposentar com 65 anos. Ter um mínimo de contribuição, que hoje é de 15 anos, aumentado para 20 anos para o homem e mantido 15 anos para a mulher. A necessidade de se trabalhar e contribuir durante 40 anos para ter a sua aposentadoria integral. E também a mudança do cálculo da aposentadoria, que vai rebaixar o valor dela ao longo do tempo, na medida em que retira os piores anos, que hoje são retirados do cálculo e volta a integrar o cálculo. Então, é uma reforma perversa, prejudica os trabalhadores do chamado regime geral da Previdência, prejudica os funcionários públicos, enfim, é uma coisa que vai prejudicar muito o povo brasileiro. Mas eles não fazem as perguntas detalhadas, eles só fazem as perguntas gerais. E a pergunta geral cai no slogan, tem que ter uma reforma da Previdência? Nós achamos que tem que ter, mas de outra perspectiva. Nós achamos que a reforma da Previdência tinha que buscar retirar recursos das grandes empresas extremamente lucrativas, como, por exemplo, os bancos, que têm os seus lucros aumentados mês a mês no país e cada vez mais concentram o poder econômico. Então, nós estamos nessa luta, hoje vai ser um dia de grandes batalhas aqui no Congresso, vai ter uma reunião do Colégio de Líderes às 10 horas, daqui a pouco, e depois uma reunião da bancada do PT e o plenário deve começar ainda agora, na parte da manhã ou talvez no início da tarde. Então, nós precisamos de muita luta, precisamos que você, aí, na sua casa, no seu trabalho, você vai para cima do deputado da sua região, da sua cidade, do seu estado, vai para cima dele, cobra dele a posição, contrária à reforma da Previdência, porque ela efetivamente vai prejudicar a maioria dos brasileiros. As cidades do interior vão ter uma diminuição de renda, vão ser mais afetadas ainda, não há perspectiva de retomada do emprego, porque não há investimento nem público nem privado, e não vai ser a reforma que vai resolver isso. Portanto, vamos à luta, o dia de grande batalha, vamos enfrentar aqui essa reforma. Contem com a gente, nós estamos nessa luta.